Olá, eu sou a Ana Tosta, tratadora de animais na Quinta dos Animais Valdúria. E hoje eu estou aqui com a Catarina e com o João, que nos procuraram para procurar o seu companheiro ideal. Então, eu vou pedir para a Catarina falar um pouquinho resumidamente da sua experiência. Catarina. Então, andávamos à procura de um filho de quatro patas para a nossa casa. Andávamos a ver várias raças, informávamos sobre várias raças. Fomos à Pet Festival na Fio e deparávamos-nos aqui com a Quinta Valdúria do Uio. Viemos cá visitar o espaço, deram-nos vários conselhos, indicaram-nos aqui uma ninhada de cocas já mais crescidos, já adolescentes. Este menino aqui já tem quase um ano, mas para a nossa família acho que é realmente o ideal, apesar da idade dele. Então, o nosso cócara adolescente já arrumou um lar ideal, só nos resta uma pergunta. Catarina e João, vocês estão dizendo sim ao cachorro ideal? Sim. Sim! Gente, obrigada pela confiança, pelo carinho. Se você gostou, deixe o seu like, partilhe o vídeo, subscreva o canal, nos segue nas redes sociais. Quando postar o seu animalzinho que veio de cá de casa, arroba Quinta dos Animais Valduio. Tá bem? Um beijo e até a próxima. Até a próxima.